Música Autoriza Anderson Daronco Bola rolando, está valendo Gomes sai jogando Tentou o passe E a bola vem baixinho Tenta fazer a ligação Roubada de bola Domina bem, trabalha mais atrás Toca mais à frente Tenta sair jogando Pelo meio, recebe Saiu a bola Bate pro gol Pede o desvio E toma levantamento É escanteio E toma levantamento Tomina bem, trabalha mais atrás Saiu da esquerda Trouxe pro meio Vou bater pro gol Encheu o pé Mando longe Olha o cruzamento Gomes sai jogando Tentou o passe Encheu o pé Mando longe Adiantando Boa bola Boa bola Gomes sai jogando Tentou o passe Pelo meio Recebe Tomina bem Trabalha mais atrás Tomina bem Trabalha mais atrás Toca mais à frente Adiantando Boa bola Boa bola Gomes sai jogando Tentou o passe Cruzamento Olha o cruzamento Toca mais à frente Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? GOMES sai jogando Tentou o passe Pelo meio Recebe 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando E 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos do jogo aí Que você vê no alto do seu televisor Adiantando Boa bola Boa bola Boa bola Pelo meio Recebe Adiantando Boa bola Boa bola Tomina bem Trabalha mais atrás Toca mais à frente Boa bola 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 bola Boa bola bola Bateu! Bateu! Sabe de quem! Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio para frente, então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. 42 do primeiro tempo. O Minabem trabalha mais atrás, adiantando, com a bola tocada na direita, pelo meio, recebe, adiantando, boa bola, boa bola. O Minabem trabalha mais atrás. O Minabem trabalha mais atrás. O Minabem trabalha mais atrás. Bateu! 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 de papo no primeiro tempo, traz um excelente jogo até agora, William. Olha lá, Rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Domina bem, trabalha mais atrás. O que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo, porque ele era mais meio ofensivo, ah, mas é um volante que sabe jogar, marca, tem os espaços certos, não é aquele que só rouba a bola, não, ele rouba e tem o bom passo. Se vai lá para a cobrança de falta, tem sempre uma boa jogada pelo alto. Tenta sair jogando. Gomes sai jogando, tentou o passo. Domina bem, trabalha mais atrás. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Tenta fazer a ligação. Adiantando, com a bola tocada na direita. Domina bem, trabalha mais atrás. Pelo meio, recebe. Tenta sair jogando. 14 do segundo tempo. Domina bem, trabalha mais atrás. Pé direito, faz o levantamento. Tô bateu pro gol, pede o desvio. Cruzamento estranho. Domina bem, trabalha mais atrás. Tomina bem, trabalha mais atrás. Toca mais à frente. Gomes sai jogando, tentou o passo. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Gomes sai jogando, tentou o passo. Pelo meio, recebe. Domina bem, trabalha mais atrás. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. Foi forte demais. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Itaú, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Pelo meio, recebe. Está no meio. Tomina bem, trabalha mais atrás. Toca mais à frente. Toca mais à frente. Tenta sair jogando. O grande prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo, às quatro da manhã, pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. Oito pontos apenas, separando os dois. E vale 25, uma vitória. Corridão, Luiz. Oi, Correge. É um corridão, viu? Essa pista lá de Sepang sempre dá boas corridas na Malásia. E ela está cheia de alterações esse ano. Está mais rápida. Olha, promete. Verdade. O asfalto todo novinho. Tem a questão da umidade. O piloto tem um desgaste monumental. Ano passado, o Vettel ganhou. Mas ganhou mesmo. Com todo mundo na pista. Com o Ferrari. Espera repetir o feito esse ano. Vai ser legal. Quatro da manhã, de sábado para domingo. Você curtindo na Globo Mundial de Fórmula 1. Vai dar Hamilton ou Rosberg ao fim das contas. Finzinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. Vou bater para o gol. O gol sai jogando. Tentou passar. Saiu da esquerda. Trouxe para o meio. Tomina bem. Trabalha mais atrás. A pirta André Luiz de Freitas Castro. Fim de papo. Uma grande vitória.